Época de chuva chegando e você esse ano precisa de parar de perder suculentas na chuva por conta do substrato que você usa Vídeo exclusivo para você que ainda não conseguiu acertar um substrato que dê certo para você cultivar suas suculentas na época de chuva Você aí que não tem o plástico que fica por cima, igual aqueles plásticos de viveiro de estufa, não tem espaço às vezes para fazer uma estrutura Mas tem suculentas e ficam expostas na chuva e você que perde elas na chuva, então é para você esse vídeo E também para você que está iniciando seu cultivo e que ainda não sabe dessas manhas, de questão de substrato drenável Então eu vou ensinar para vocês Então é o seguinte gente, eu mostrei para vocês o plástico, então se você aí que está assistindo esse vídeo já tem o plástico Tem espaço, tem a estrutura do plástico, então o que acontece? Essa receita que eu vou mostrar para vocês, às vezes seu substrato vai ficar muito seco se você for fazer a rega só uma vez por semana Mas não tem problema gente, é só regar mais vezes As pessoas têm mania de achar que a suculenta não gosta de água Gente, eu já falei diversas vezes, elas gostam de água sim, elas não gostam, é de substrato encharcado O que é substrato encharcado? É aquele que você rega e ele fica ali um dia, dois dias, fica ali molhado ainda, isso aí elas não gostam, fungam Então o que acontece? Vocês precisam de ter um substrato que a água entra e sai, entra e sai E que seque logo, sabe? Então é isso gente, então se você quer usar um substrato bem drenável e a sua suculenta não fica exposta à chuva Você vai precisar de regar, às vezes tem gente que rega uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada semana Então se secou muito, rega mais vezes, não tem problema, seu substrato vai ser super drenável Então é isso, vamos lá aprender porque vocês precisam de ver Outra questão do substrato, além de drenar bem na chuva, é a questão da aeração no solo Como vocês sabem, as suculentas gostam do solo bem soltinho Bem soltinho assim, nada de negócio compacto, duro, sabe? Aquele substrato duro assim Então elas não gostam disso não, elas gostam desse espaçozinho nas raízes Que dá aquela oxigenação boa no sistema radicular delas, tá? Então isso também conta muito, igual eu expliquei pra vocês Ah, mas o meu substrato tá ficando muito seco com essa receita que você ensinou, Cris Rega mais vezes, porque quando chegar a época da chuva, vocês vão me agradecer Que aí vocês não vão se preocupar Então é o seguinte, esse ano pra facilitar pra todo mundo que tá assistindo o vídeo Eu vou usar um substrato que eu sei que vocês encontram na cidade de vocês Esse substrato aqui, da marca Forte, praticamente se encontra no Brasil todo pra venda Então não adianta eu ficar mostrando pra vocês um substrato que eu tenho aqui, que eu compro E aí vocês vão tentar achar aquele substrato e não vai conseguir achar Então eu vou ensinar com esse, porque aí eu quero ver Agora vocês vão conseguir comprar, que esse daqui, ó, Forte, Floreiras Esse daqui, tá gente? Vocês encontram na sua cidade, fácil, fácil pra tá comprando A gente vai utilizar quatro ingredientes pra nossa receita, tá? E já quero começar mostrando aqui, ó, o ingrediente número um Que é o carvão de pedacinho Ah, Cris, mas eu não consigo achar esse carvão pra comprar Gente, na cidade de vocês tem carvoaria? Geralmente, toda cidade tem Então, lá na carvoaria, eles vão pegar e sacar o carvão que eles vão vender ali pro churrasco, né? E esses pedacinhos aqui, que vai ficando no fundo Eles não vão utilizar Então, ou eles vão te vender ou às vezes até te dar Então procure aí uma carvoaria na sua cidade Ou tente comprar pela internet Hoje em dia, gente, é tão fácil Tem aí as plataformas que vende, né? Tem Shopee, tem Mercado Livre No próprio Google, digita lá que você vai encontrar O carvão triturado, sem uso, tá gente? O sem uso que eu falo é assim, ó Ai, fez um churrasco, isso daqui ficou lá no fundo da churrasqueira E pingou gordura em cima, esquece Então, é assim, ó Substrato, o carvão tem que tá sem uso Então, esse é o ingrediente número um O que a gente vai utilizar? Eu vou pegar aqui como medida pra vocês Esses potes de sorvete de dois litros, ó Então você vai usar Não precisa ser isso daqui Mas você vai usar medidas iguais Uma medida de cada, tá? Se for um copo americano Você vai preparar só um pouquinho Então vai ser um copo americano desse Um copo americano do outro Um copo americano do outro ingrediente E do outro ingrediente, que são quatro, tá? Então, o ingrediente número um Que a gente vai utilizar é essencial É esse daqui, carvão de lasquinhas De pedacinhos Ingrediente número dois Que a gente vai usar no nosso substrato Que é a casca de arroz carbonizada Isso daqui também não é difícil de ser encontrado Como eu disse pra vocês Na internet tem pra vender Não é um produto caro, tá? Ó, casca de arroz carbonizada Que ela é assim, ó, torradinha Então vocês vão utilizar Uma medida, tá? A mesma medida que eu Igual eu expliquei pra vocês Eu tô usando o pote de sorvete Mas vocês utilizem a medida que vocês quiserem Desde que Sejam todas iguais, ó Uma medida X do tal Do outro Do outro Do outro, tá bom? Tem que ser a mesma medida De todos os ingredientes Então aqui Uma medida De casca de arroz carbonizada Já coloquei O carvão trituradinho Aqui dentro Agora eu vou adicionar A casca de arroz carbonizada A mesma quantidade Que eu utilizei De carvão E vamos lá Pro próximo ingrediente Ingrediente de número três Você que tem suculentas Ou você que tá iniciando Com certeza já ouviu falar Sobre a perlita expandida Ó Então isso daqui também É fundamental Não vou falar pra vocês Que a perlita é baratinho Baratinho, não é? Mas, gente Compensa muito, tá? Se você quer investir Em uma coleção bonita Suculentas bonitas Saudáveis Compensa você comprar Você investiu em comprar A sua suculenta? A sua mudinha Que você tanto queria? Então invista No seu substrato também Tá? Então é isso O nosso terceiro ingrediente É a mesma medida Que eu utilizei De carvão trituradinho A mesma medida Da casca de arroz carbonizada Vai ser a mesma medida Da perlita expandida Se você tem rinite, gente Coloque uma máscara, tá? Porque esse daqui Solta um pozinho Tá tudo aqui, ó Já já a gente mistura E eu mostro pra vocês Olha o pozinho que solta E agora Nós vamos utilizar O nosso último ingrediente Que É o que eu mostrei Pra vocês, ó O condicionador Da Forte Floreiras Então, mais uma medida Igual dos outros Três ingredientes Na medida Desse daqui Que é aquela terra preta Tá, gente, ó Sem pedacinho De nada Sem Ai, humus de minhoca É, que é mais esterco Não sei do que Nossa, Cris Mas eu gosto tanto Do humus de minhoca Ele é tão bom Sim, gente Mas hoje em dia Eu já até mostrei Pra vocês, inclusive Existe o humus líquido No meu Instagram Eu ensino pra vocês Que é maravilhoso O humus líquido Pra vocês regar Com ele aí Lá eu explico certinho A frequência disso De tá utilizando, tá? Então, ó O nosso substrato A nossa terra Vamos dizer assim Que a gente vai utilizar É esse condicionador E uma medida Gente Lembra que eu falei Que são quatro ingredientes? Já coloquei os quatro Então, agora É só misturar Vou misturar Misturar aqui E já mostro pra vocês Prontinho Já finalizei Já misturei O que é que eu tenho aqui? Quatro ingredientes Utilizei dois litros de cada Então, eu tenho aqui Oito litros de substrato pronto Gente Me fala Qual que é a chance Disso daqui virar barro? Eu acho que chance nenhuma, né? Olha isso daqui Ah, Cris Mas e agora Como que eu faço? Não tá chovendo Meu substrato Tá muito seco Minhas plantas Tão ficando tudo desidratada Rega mais vezes Quer ter sossego Na época da chuva? Vocês têm que utilizar Isso daqui Desse jeito aqui, ó A chance Disso daqui virar um barro É inexistente Nossa, Cris Mas e agora? Esse ficou tão sem nutriente Porque quase não tem matéria orgânica Peraí Que a gente já resolve isso também Como que a gente vai fornecer nutriente? Pro nosso substrato Que praticamente Não tem Tem muito pouco Tem 25% de matéria orgânica, né? Se a gente for Somar os quatro ingredientes Que a gente usou Então a gente vai utilizar esse daqui, ó Hoje em dia É super fácil de encontrar também Inclusive vendo no site É... Tem o bazacote Tem o cote Que é da marca Forte Esse daqui que eu uso É um outro importado Que eu não tô lembrando o nome dele agora Muito bom também Mas é tudo mais ou menos O mesmo efeito Eu aplico Esse daqui Eu aplico de quatro em quatro meses Mas na onde você compra Na embalagem Vai estar escrito Aplicação de quanto em quanto tempo Cris Quanto em quanto tempo Eu tenho que aplicar Na época Eu aplico ou não Não sei, gente Eu aplico de quatro em quatro meses Mas tá em dormência Tá em fase Não sei do que Eu aplico Deu quatro meses Eu aplico Por que, gente? Ai, vamos falar assim Nossa, mas a suculenta Tá em dormência E eu não vou aplicar Ah, não sei não, viu? Porque elas crescem um pouquinho assim Então eu acredito Que elas absorvem Alguma coisinha assim Então, deu quatro em quatro meses Eu tô aplicando O ano todo De quatro em quatro meses Se você comprar um aí De seis em seis meses De três em três meses Independente Aplique Tá bom? É só um pouquinho Que usa mesmo Mal não vai fazer O máximo que pode acontecer É ela absorver muito pouco O nutriente, né? O NPK que contém aqui dentro Mas alguma coisinha Absorve sim Peguem aí Seu vasinho Coloca um pouquinho De carvão triturado No fundo E Pronto Gente Eu quero que vocês Utilizem essa receita aqui E me contem depois Eu quero saber A experiência de vocês Tá? Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito Muito mesmo Se a sua suculenta Vai ficar na chuva Não esqueça de fazer O fundinho da drenagem Com carvão também, tá? Não se esqueça A água entra aqui Sai, entra aqui Sai, entra e sai Não vira barro Como eu expliquei pra vocês A chance de virar barro É muito pouca E se for Indo a gavoide Pode colocar Menos ainda, tá? Menos ainda Desse condicionador Da Ford Deixa o negócio Ficar bem Bem drenável mesmo Vai te dar Um pouquinho de trabalho Na época da estiagem Vai Mas só que na época Da chuva Vocês vão agradecer Sem contar Que isso daqui É tão poroso Que não tem perigo De ficar aquele Substrato Duro Vocês já teve Essa sensação Ou já teve Essa experiência De quando Vocês tiram A suculenta Assim De um vasinho Assim Tá tão duro Tão duro Que se sentar Na cabeça De uma pessoa Desmaia a pessoa Parece uma pedra Parece um cimento Então Isso daqui Não vai acontecer É isso, tá? E vocês vão Evitar tantos problemas É Evitar Cochoneira de raiz Evitar Fungo Sua suculenta Vai ficar ali Bonitinha na chuva Não vou falar Pra vocês Que é 100% De garantia Que não vai fungar Mas as chances Diminuem Bastante Então, gente Eu gostei muito De ter passado Pra vocês A receita Eu espero Que vocês Tenham gostado Eu espero Que vocês usem Eu espero Que dê certo Pra vocês E quero Que vocês Me contem Depois Tá? Tentem fazer Isso daqui Mas assim Não começa Inventar Aqui no meio Da receita Não Ficar colocando Areia Ficar colocando Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Tenta fazer assim Do jeito que eu ensinei Invista No seu substrato Cris Mas eu comprei Um substrato Muito bom Na internet Que já vem pronto Que eu posso usar Gente Tem, viu? Tem uma aí Da marca Terral Que já vem desse jeito Assim, ó Prontinho Não é igualzinho Idêntico a esse Mas ele é maravilhoso Quem usa Não se arrepende Então se você quiser Comprar Compre também Só que esse daqui Você economiza Um pouquinho mais Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau